Você já deve ter visto algum designer ou editor utilizando essa ferramenta e se perguntado pra que ela serve, como que utiliza, até mesmo você curtir bastante, será que eu conseguiria utilizar no meu dia a dia com os meus softwares? E a resposta galera, é um verdadeiro sim, a mesa digitalizadora é de uma forma resumida uma substituta para o mouse. Nós temos aqui todas as suas funções, porém também com alguns acréscimos. Por exemplo, podemos trabalhar com a pressão da caneta, definindo se o nosso traço será duro ou então suave. Nós temos também aqui uma área criativa bem mais interessante para estar fazendo rabiscos manuais. Além também de vários botões, vai estar adicionando atalhos, o que ajuda e muito no nosso dia a dia. Aqui no canal eu sempre solto dicas e tutoriais de Photoshop, mas hoje então vamos estar observando o review completo da mesa Yudi modelo M708v3. Eu vou estar separando esse vídeo em três etapas, um unbox, a instalação e uma utilização prática aqui no computador, então eu espero que aproveite bastante, deixe também em seu apoio e vamos nessa pro vídeo. Eu já havia aberto meu produto, então estou aqui mostrando apenas como exemplo mesmo de como será a sua experiência. Logo acima de tudo encontramos a mesa que vem com vários adesivos de proteção. E atrás dela, como de comum, quatro borrachas para que ela não fique escorregando. No segundo pacote encontramos a caneta, que não precisa de bateria, esse é um detalhe muito importante sobre ela. Junto aqui nós temos também o manual de garantia e o manual do produto. E temos também esse grande brinde, que é a luva para quando sua mão estiver suando, mas você ainda consegue deslizar com tranquilidade na mesa. O cabo USB que é bem grande, com entrada micro USB de um lado e USB normal do outro. E por fim o suporte para caneta que também guarda várias pontas extras para você estar trocando. Com os dois juntos você consegue descansar a caneta na vertical ou horizontal e isso deixa tudo muito mais bonito. Para fazer a instalação entre no site da iude.com, faça a busca do modelo da sua mesa e clique em Drivers. A iude M708 é compatível com Windows 7 ou superior, Mac OS 10.10 ou superior, Chrome OS 88 ou superior e Linux. Basta clicar em Download, Salve na pasta específica do seu computador e instale o único arquivo que venha. A configuração pode ser feita de várias formas, adaptando no seu estilo e programas que utiliza, e o software já está inteiramente em português. Nós temos dois botões de ataques na caneta que podem fazer funções variadas. Como eu disse sobre a pressão da caneta, nesse menu vamos estar configurando se ela será mais suave ou dura, dependendo da sua precisão ou potência do clique. Em área de trabalho podemos definir todo o espaço do seu monitor que a mesa vai funcionar, e até mesmo configurar em monitores diferentes. Nas configurações ali no canto temos a grande maravilha para canhotos, a função de inverter a mesa. Agora você pode usar os botões sem precisar entrelaçar as mãos. E em teclas de atalho nós teremos a configuração de todos os botões da mesa. Esse é o default, mas você pode definir algum comando no teclado para abrir programas, igualmente também como temos na caneta. Nós temos também oito pontas extras para a caneta. Talvez ela se desgaste com o tempo, mas isso é diante vários e vários anos de uso. É bem provável que você não precise se preocupar com isso. Mas para fazer a troca você deve retirar o anel removedor que vem junto com as pontas, aí você coloca ele bem próximo ali da ponta, aperta um pouquinho e puxa para fora. Todo cuidado e carinho, não precisa de força. Para adicionar outra ponta você pode fazer o processo manualmente, apenas empurrando ela na caneta. A conexão é feita com um USB no computador e a outra entrada menor na mesa. E eu acho super positivo a entrada ser do lado e não em cima. No meio dos botões de atalho temos também um indicador LED, dizendo se está tudo funcionando corretamente. A Yield M708 tem uma dimensão de 359mm por 210mm e uma área ativa de 10 por 6 polegadas. Essa mesa possui uma sensibilidade de pressão de 8192 níveis e uma resolução da caneta de 5080 LPI ou linhas por polegada, o que torna seu traço mais realista e com aparência natural, podendo criar expressuras variáveis. Ela tem uma altura de detecção de 10mm, ou seja, para movimentar o mouse você precisa deixar a caneta próxima da mesa. E quando for fazer o clique, aí você rela as duas. E também suporta até 60 graus de inclinação da caneta. Quero também mostrar algumas utilizações práticas de como você pode estar trabalhando com a pressão da caneta quando estiver criando algo ou até mesmo acessando naturalmente sites ou seu computador. E esse foi o review completo da mesa Yield M708 V3. Tenho certeza que seria muito útil para o seu dia a dia e que você iria gostar bastante de estar utilizando essa ferramenta. Ela ajuda não somente para deixar o nosso processo um pouco mais rápido, como também muito mais criativo e divertido. Música 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 Obrigado por ter assistido. Espero que tenha gostado bastante e a gente se encontra no próximo vídeo. Música